Se a gente fosse fazer uma votação para escolher o segmento que mais tem sofrido transformação nos últimos anos, o varejo provavelmente entraria, pelo menos, como finalista. E no Raise the Bar dessa semana, nós vamos bater um papo sobre quais são as principais tendências e inovações que estão mudando e vão mudar o varejo. E o nosso convidado para isso é o Rubens Santana, professor, escritor especialista no assunto e referência nacional em trade marketing e varejo. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista divulgado toda terça às 19h, simultaneamente no YouTube da The Force Us Company e em mais de 10 plataformas de podcast simultaneamente que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e curiosidades de vendas e marketing. Para começar, como de costume, quero dar muitíssimo boas-vindas aqui ao nosso ilustre convidado, o Rubens, que é uma celebridade no meio do trade marketing, Rubens. Seja muito bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Tudo bem, Rodrigo, Maurício? Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir um pouquinho da minha vivência dentro do trade. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Maravilha, meu caro. O prazer é todo nosso e eu não exagerei na celebridade, não, porque você é um dos grandes especialistas em trade do país, né? E você, Maurício, como é que você está? Animado. Acho que na sua introdução você falou muito bem, né? A gente tem ouvido muito falar sobre a transformação do varejo, o momento do varejo, então vai ser bem legal a gente botar esse tema em perspectiva e entender um pouquinho da visão do Rubens sobre o futuro desse segmento. Maravilha, maravilha. Bom, antes da gente entrar no conteúdo de hoje, importante mencionar que a edição 2024 da famosa Pesquisa de Cargos e Salários de Vendas e Marketing produzida pela Forseios já está disponível para download gratuito, tá? Esse ano ela está com um tamanho recorde, mais de 380 cargos de vendas e marketing mapeados, com o range salarial separado por PMEs e grandes corporações. Então lá vocês vão encontrar praticamente os salários de 90, 95% dos cargos de vendas e marketing do país em todos os níveis hierárquicos. Então está imperdível a pesquisa desse ano, só clicar na descrição e fazer o download 100% gratuito. Agora sim, Rubens, para começar, meu caro, conta um pouquinho sobre você e sobre tua atuação com o varejo e trade marketing para a gente ter um pano de fundo aqui. Perfeito. Bom, eu tenho 44 anos, sou pai de três crianças, Matheus, Laura e Pedro, tenho uma cachorrinha também, moro em Porto Alegre. Esse é o meu CPF, né? O meu CNPJ, a parte técnica é que eu estou dentro do mercado de três desde 2001, quando eu comecei como estagiário numa agência de publicidade e propaganda. Na época eu era estudante de arquitetura, então tu imagina um estudante de arquitetura entrando no estágio numa agência de publicidade, né? Choque de mundos. E eu tive, não sei se foi questão de destino, eu fui parado dentro dessa agência numa unidade de desenvolvimento de materiais, de projetos para ponto de venda, displays. Não tinha nem ideia do que era isso, estava lá desenhando os expositores. Nem sabia que tinha gente que produzir e projetar os expositores, achava que era uma coisa que aparecia assim nas lojas. E ali eu comecei meu primeiro ponto de contato com o trade, que foi através do merchandising, né? Que é onde praticamente todo mundo entra dentro dessa jornada de trade. E aí muita coisa aconteceu desde então. Tive agência, fui para São Paulo, por muitos anos, né? Tive filial do meu negócio em São Paulo, atendendo indústrias de bens de consumo. E lá, em 2007, que eu tive meu primeiro contato com a disciplina de trade e marketing. Indo na Johnson & Johnson fazer uma prospecção, né? Numa reunião, por acaso, apareceu lá um gerente de trade canal indireto. E aquele assunto me fascinou. Me fascinou porque eu vi ali uma disciplina nova. Quando eu olhei o departamento de trade da Johnson, eu não acreditei no tamanho daquele negócio, eu falei, cara, como é que pode um andar inteiro de pessoas dedicadas a uma atividade que eu nunca tinha ouvido falar? Para mim, existia marketing e vendas dentro das empresas. Era azar a chave. Quando eu vejo, tem um bicho chamado trade. E eu lá, trabalhando com o merchandise, estava dentro daquilo e não sabia o que era. E aquilo, cara, sabe quando tem aquele momento eureca na vida? Porra, esse negócio é onde eu quero estar. E aí, eu comecei ali a estudar a disciplina em termos acadêmicos. Comecei a ler a respeito. Em 2009, eu lancei, no Rio Grande do Rio do Sul, o primeiro curso de trade marketing da FPM. É um negócio que ninguém tinha feito ainda. Lotou, foi um sucesso. E desde então, comecei a escrever livros. E acabei fechando a minha agência. E resolvi atuar na parte de prestação de serviços como consultor, professor e palestrante. E aí, o resto da história é isso aí. É desenvolver o mercado de trade ao longo de quase 20 anos, fomentando dentro das empresas essa área. Muito legal, Rubens. Muito bem resumido e de uma forma bastante objetiva. Agora, já entrando no tema, dá um resumo para a gente sobre o momento atual do varejo. Qual o nível de transformação que ele está passando e ainda vai passar, na tua opinião. Faz esse pano de fundo para a gente sobre o momento atual do varejo e o que tu enxerga para o futuro no varejo. Perfeito. Eu gosto sempre de falar de varejo. A gente saindo um pouco do núcleo duro varejo, olhando para a cadeia. Então, essa cadeia é composta por três atores. Consumidor, indústria e varejo. Esse trio é o que forma a cadeia. O varejo é a parte da cadeia mais difícil de mudar, porque ele já está instalado, ele tem uma questão logística, ele tem uma questão física, ele tem estruturas ativas dele que são imobilizadas, ele tem uma cultura analógica. Eu estou falando de forma genérica, mas assim, pegar as grandes redes nacionais, elas são empresas de quase 100 anos, entendeu? Então, assim, nós não estamos falando de startups ou empresas que têm capacidade de se mover rápido, né? E também não estamos falando de indústria, que hoje, com todas as transformações da cadeia de supply, pode nem ter fábrica e ter marca e ter produto, entendeu? Então, assim, a indústria é mais fácil para ela se mover. O varejo, meu amigo, se tu entrar numa loja, for para o interior de qualquer estado no Brasil, ou mesmo em capitais, tu vai ver que boa parte das lojas ainda é igual ao que era na década de 60, 70, 80, né? O varejo, ele não é um negócio que muda rápido, ele demora muito tempo para mudar, né? Então, digamos que a mudança do varejo, a evolução dele, desde quando surgiu o autosserviço, ela vem numa gradual lenta. Mas aí, todo mundo sabe, já chovendo uma olhada, falar que veio a pandemia. E com a pandemia, e juntando a ela todo o processo de transformação digital que a gente estava vendo nos negócios, isso aí foi uma panela de pressão para as empresas varejistas, principalmente para aquelas que tiveram que fechar as suas lojas físicas, que foram obrigadas, não estou falando de farmácia, nem de supermercado, nem de pet shop, que foram considerados bens essenciais, né? Agora, e os outros que tiveram que fechar a loja, né? Então, assim, a pandemia, ela acelerou o processo de transformação do varejo e ela consolidou, ou melhor, iniciou um processo de consolidação de novos atores dentro da cadeia. Que atores são esses? São as empresas nativas digitais, né? Aí estamos falando de uma Amazon, de um mercado livre, e também daqueles conhecidos como brick and click, que são o que é brick? Brick é tijolo, click é click. São as empresas varejistas tradicionais que têm operações digitais muito fortes. Magazine Luiza, lojas americanas e assim por diante, empresas que já estavam num processo de transformação digital, né? E hoje se tornaram verdadeiros conglomerados, né? De outras empresas, empresas de tecnologia, de entretenimento, para quê? Para trazer para dentro do seu ecossistema o consumidor. Então, eu enxergo assim, ó, o varejo, ele está num momento de transformação muito acelerada, tá? E as empresas antigas que não estão se adaptando a essa nova mudança, elas estão indo cada vez mais com a guerra de preço, tá? E o varejista, ele é a raiz, ele aguenta a porrada, ele é capaz de suportar, suportou a inflação, crise econômica, tudo que é coisa que a gente pode imaginar na economia, o varejista aguentou, né? Mas será que ele vai aguentar a nova geração que está vindo aí e que compra tudo online, e que compra baseado no que o influenciador diz, e que está no TikTok, entendeu? Então, até que ponto que esse varejista está preparado para essa onda da transformação digital? Algumas empresas a gente vê que estão conseguindo, mas eu vejo que a grande maioria ainda está um pouco atrasada e é preciso agir rápido. A pandemia foi o recado definitivo. Eu acho que ela acelerou muito, todo mundo fala isso, né? A gente tem consciência disso. Mas e agora que acabou? Qual é que é o próximo capítulo? O que esse varejista vai fazer? Então, acho que a gente está num momento de grande transformação, muito intenso. Interessantíssimo. E quais as principais tendências e inovações que estão afetando essa dinâmica setorial do varejo? Quais que você elencaria para nós, para a gente ter um contorno dos pilares de transformação em curso? Então, eu falar em omnicanalidade é chovendo molhado, né? Para quem não conhece o conceito, mas assim, a omnicanalidade é a construção do ecossistema de canais em torno do consumidor final do shopper. Isso é uma tendência, né? Mas já está falado há bastante tempo. O que eu vejo hoje, cara, assim, para mim a coisa mais marcante é o papel das redes sociais, né? Dentro dessa jornada, tá? Então, eu tenho três filhos pequenos, então eu tenho um laboratório aqui em Casa do Futuro. E, meu, meus filhos, velho, é TikTok, é YouTube, quem define o desejo de consumo deles é o blogger, é o YouTuber, é o TikToker. Então, assim, a gente vai ver uma mudança nos canais, né? Uma mudança nos canais mediada pelas redes sociais, onde o live commerce, o social commerce, todos esses modelos de e-commerce, né? Que estão migrando de lojas físicas para plataformas digitais, tá? Então, isso aí, eu, por muitos anos, dei aula na FPM e eu perguntava para os meus alunos, né? Vocês vão ao supermercado? E, agulizado ali dos 20 e poucos anos, compra tudo por aplicativo. Então, assim, para mim, as grandes tendências são essas. É essa jornada totalmente impactada pelo digital, é o papel das redes sociais esse processo, é a transformação digital da cadeia e dos canais, e as empresas não vão mais brigar pela preferência do consumidor no único ponto de contato. E, sim, elas vão criar ecossistemas, né? Onde, dentro desses ecossistemas, vai haver uma série de gatilhos, né? E de pontos de contato para estar presente no dia a dia desse consumidor, não necessariamente apenas na compra, mas na produção do conteúdo, no entretenimento, na pós-venda, na educação e tudo mais que puder envolver. Então, eu vejo que por isso que vai ser uma briga de cachorro grande, né, cara? Cada vez mais consolidado esse varejo. O sistema, essas verticais, esses vetores aqui que o Rubens trouxe, Maurício, eles parecem, de fato, ser briga de cachorro grande, como ele falou, no sentido de que são temáticas que o pequeno varejista vai pedalar para correr atrás, né? Sem dúvida. É muito visível isso, né? A gente tem visto, por exemplo, nos movimentos, falando de shopping centers, né, Rubens, a gente vê que as lojas que permaneceram pós-pandemia e que vem passando esse processo de dificuldade de venda física, as que permaneceram são os cachorros grandes, né? Os cachorros pequenos acabaram evacuando porque o aluguel é alto, o custo é altíssimo, né? Então, a gente já está vendo esse cenário nas cidades grandes, no Brasil, quando a gente entra num shopping que só sobraram as lojas grandes que às vezes estão operando de forma negativa ali, mas recuperando prejuízo no online, né? Então, de fato, é um cenário que se mostra bastante difícil para aqueles players pequenos do varejo, né? Eu gostei do verbo evacuando. Ele tem um duplo sentido aí, viu? O Rubens, como é que essas tendências e inovações já estão mudando a estratégia de vendas e marketing dos varejos, assim? Como é que isso está aterrissando no dia a dia, do chão da loja, assim? É, isso está hoje impactando toda a presença digital do varejo, né? Então, a gente vê cada vez mais o varejo estudando como ele pode ampliar a presença digital dele em todas as etapas da jornada de compras, desde a etapa de busca por informações, o próprio reconhecimento de necessidade até a compra em si e o descarte, né? E a recomendação posterior que o consumidor faz. Então, o varejo, ele se inteirando, né? Ele entendendo que rede social não é lugar para ficar fazendo post de produto promocionado, dizendo que a minha loja está com a promoção. Não, é construindo uma conversa com o consumidor, né? É esse varejista, ele sendo uma referência de ensino de conteúdo dentro da cadeia onde ele está inserido. Então, se eu sou uma pet shop, como é que eu posso usar a minha rede social para educar veterinários sobre uma nova tecnologia de tratamento para o pet? Como é que eu posso ter uma rede social onde eu tenho lá alguém que representa a minha loja e fala de uma maneira mais humanizada com o consumidor final? Então, é parar de olhar tudo como se fosse apenas propaganda, né? Propaganda de oferta para trabalhar realmente uma construção de um posicionamento que reúne mais atributos, né? Além daqueles atributos tradicionais. Porque o antigo varejista, para ele o que importava? Ponto e oferta. Se o cara tinha um bom ponto e tinha uma boa oferta, a coisa acontecia. É essa que hoje, cara, tu vê varejista, quando o consumidor quer realmente alguma coisa, ele vai atrás. Eu me lembro um tempo atrás, a gente foi num restaurante no interior do Rio Grande do Sul, tinha que pegar 17 km de estrada de chão batido. Aquele troço tinha muita experiência. Então, quando o consumidor quer uma coisa, ele vai. Então, aquela coisa... Eu quero o nome desse restaurante. É, não, depois eu te dou o endereço. Então, assim, cara, isso prova que o shopping não resolve mais o problema. O cara tem a loja no lugar que tem mais fluxo de pessoas e pode ficar sem vender, entendeu? Enquanto, de repente, tem uma lojinha online que está vendendo para caramba. Que é onde a minha filha compra, por exemplo... Como é que é a jornada de compra da Laurinha, minha filha? Ela entra no TikTok, né? A gente tenta fazer com que ela não vá, mas ela vai. Ela vai pelo YouTube, ela consegue. Ela segue as influenciadoras. As influenciadoras mostram os produtos que estão em voga. Ela vai com a minha esposa no Mercado Livre ou em outra plataforma. E ela compra e, muitas vezes, ela diz assim... Mamãe, eu quero ir na loja que pega esses produtos. Está boa. Mas tudo é digital, cara. Não tem nada acontecendo mais no físico 100%, entendeu? Então, o que eu vou te dizer? Esse é o novo varejo. Rubens, e acho que só conectando a sua resposta com a minha resposta, a pergunta do Rodrigo antes. O que eu percebo, e aí, por favor, me corrija você que é experto no assunto, os varejos que não são grandes marcas, que ainda estão de pé e que ainda conseguem ter uma clientela física com recorrência, são aqueles que entregam algo a mais. Porque antigamente, até numa cidade menor, numa cidade mediana, você não tinha a loja específica da marca A, a loja específica da marca B. Aí você tinha lá um varejo multimarcas de moda, por exemplo, você tinha um diferencial que era ter os produtos daquela marca A. Hoje em dia, você não tem mais esse diferencial, porque a marca A está lá no shopping. Então, os varejos pequenos que sobrevivem são aqueles que oferecem uma experiência muito boa para a clientela deles, seja de loja, de atendimento, de conhecer o nome, de conhecer a família, seja esse relacionamento, ou seja a experiência de compra. Então, chega um produto já personalizado para... Cara, esse é o produto que tu queria, é especial para ti, eu vou mandar a sacola na tua casa, tu prova. Então, o cara que consegue oferecer essa diferença, ele sobrevive. O que não oferece isso, morre. Mas eu não sei até quando isso vai durar também. Somando a isso, eu colocaria também a questão da conveniência. O varejista que está ali no entorno do dia a dia do shopper, por exemplo, entra crise, sai crise, entrou pandemia, saiu pandemia, o mercadinho lá que tem uma quadra na frente da minha casa, continua igual. O cara até reformou a fachada. Então, ele deve ter ganhado de dinheiro na pandemia, se ele reformou a fachada, botou tudo de madeira. Mas por que ele está ali? A manteiga que ele vende é 30% mais caro do que no supermercado. O quilo da laranja é 20%. Tem um mix de produto muito menor. Mas por que ele está ali? Porque é um lugar de passagem, que é um lugar onde as pessoas compram por essa tal de conveniência. Então, somado a isso tudo que você falou, que é uma questão de diferenciação, que também é um ingrediente, tem a questão da conveniência. Só que assim, se tu for ver o quanto que esses caras vão crescer, o cara da diferenciação, ele até consegue crescer. Agora, esse da conveniência, que está ali pelo preço, pela localização, ele vai evoluir, mas ele vai evoluir de uma forma muito lenta e talvez ele nunca saia daquilo ali. Então, assim, eu sempre digo, o pequeno varejo no Brasil nunca vai acabar. A gente vai estar vivendo a era do Jetson, vai estar carro voando na rua. Vai continuar o seu Joãozinho lá, a criancinha que hoje está lá vendo TV enquanto o tio, o vô atende, vai ser o velho que vai estar lá, ela vai continuar atendendo, entendeu? Porque é uma coisa de passar em família a família. Exato. Tem uma relação de confiança. Eu não acho que o mercado vai acabar, tá? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo aqui, Rubens. Eu ganhei um óculos de sol de Natal de uma grande marca da Débora e ele veio com um defeito na lente. E eu fui trocar agora, duas semanas atrás, eu cheguei na loja super renomada, uma loja que eu, inclusive, admiro os empreendedores e etc. E já sabemos. E aí vem toda aquela história. Não, tem que mandar para o Rio de Janeiro num processo de 30 dias para avaliar. Bom, quando eu receber meu óculos de volta, terminou o verão, nem vou usar. Se eu fosse uma loja onde eu tivesse uma relação próxima de anos construída ali com o varejista, muito provavelmente ele ia dizer assim, não, pega esse aqui e eu me resolvo aqui com o outro, né? Então, esse pouco varejista que ainda consegue entregar esse relacionamento, essa proximidade com o cliente, ele tende a nunca acabar, né? Como você muito bem falou, né? É, e aí eu queria trazer um exemplo assim de um mercado que está anos luz na nossa frente, que eu tive recentemente, antes da pandemia, que foi na China. Eu achei que eu ia chegar na China, cara, ia ter só lá, loja do Alibaba, tudo digital, com robô atendendo. Cara, o que tinha de mercadinho, varejinho e coisinha, sabe? Parecia o Brasil. Só que a diferença é que lá eles estão todos digitalizados. Lá, tu só compra através de QR Code. Lá, tu tem um monitoramento, né? Mesclado, governo, grandes empresas, é tudo uma coisa só. E todos eles estão dentro de, indireto ou indiretamente, participando de um Alibaba ou de uma outra plataforma, entendeu? Mas por mais que tenha toda uma parafernália tecnológica atrás, aquele mercadinho lá, com o velhinho, com a criança, com o produto, com o sortimento, para tocar, xerar e comer, apesar de 70% do varejo na China acontecendo online, ele está lá e não vai sair. Ele é um micro estoque da Alibaba, né? É porque o cara está integrado, ele está integrado lá, ele para o motoboy ali, pegar o produto e levar para a pessoa da esquina ali, né? O Rubens... Brilhante, resumiu, exatamente. Eu me dei conta aqui de uma coisa, tá? Ali quando você falou das tendências, né? Eu anotei as seguintes, veja se eu esqueci algumas. Omnichannel, papel das redes sociais, crescente no negócio de varejo, jornada e transformação digital e criação de ecossistemas. Daria para dizer que seriam as quatro grandes tendências, inovações à vista? Ou teria mais outras que você visualiza? Olha, essas aí são as que eu vejo de forma mais recorrente, né? Na NRF, sempre se aborda isso. Hoje está se falando muito, né? Uma coisa que eu preciso falar da retomada do papel da loja física. Isso é uma coisa que se provou, né? Que ela tem um papel muito importante. Talvez não tanto olhando sobre o ponto de vista da comercialização, mas daquela experiência, né? Aquela jornada de ponto de contato mesmo. Então, acho que tu resumiu muito bem. Não veria nada muito fora disso, não. Qualquer coisa que vier além é ramificação do que foi falado aqui. Perfeito, perfeito. Não fez completo e total sentido, porque eu pensaria em outras duas coisas, mas depois que você resumiu ali, eu entendi que elas estão numa tendência muito mais de longo prazo do que de curto. Quer dizer, elas nem entram num raciocínio prático de mudar os ponteiros. Seria a realidade aumentada e a inteligência artificial. Mas, de fato, nós não somos especialistas em varejo, mas eu entendo que isso não está mexendo aí no ponteiro do negócio, né? A realidade aumentada, ela está muito nas revistas e pouca no dia a dia, né? E há também no que tange ao varejo. Não sei se daria para a gente bater isso ou como é que você entende? A IA, quando a gente fala em omnicanalidade, por ser uma transformação digital da cadeia, quem vai fazer toda essa amarração é a inteligência artificial. Então, omnicanalidade e inteligência artificial estão muito conectadas, né? A questão é que, às vezes, o varejo tem dificuldade de entender onde é que a inteligência artificial está entrando. Quando eu contrato, por exemplo, um gestor de tráfego para melhorar minha performance de anúncio numa rede social para trazer um inbound marketing para dentro do meu CRM, eu estou usando inteligência artificial. Então, a inteligência artificial das plataformas, isso tudo, sendo proprietária da empresa ou do Facebook ou de um terceiro, ela está totalmente permeada na cadeia, tá? A questão da realidade aumentada e da realidade virtual, né? Que são coisas diferentes. A realidade aumentada, ela é essa interface, né? Através de um dispositivo. Tu está num ambiente real e tu, através de um dispositivo, enxergar uma coisa no mundo real e a realidade virtual, que é mediada por um óculos ou alguma coisa desse tipo, o Facebook, né? Com meta e tudo mais, metaverso, está tentando, né? Agora, assim, até que ponto que hoje a gente vê as pessoas optando por comprar dentro de um óculos, a Apple está com o óculos dela agora, ainda são coisas que eu não vejo ali, né? No dia a dia, foi como tu falou, mas devem ser consideradas, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Agora, assim, eu entendo que, apesar de toda transformação digital, o ser humano, cara, ele precisa da experiência física, entendeu? Mesmo as novas gerações, né? E se não tiverem isso, todas vão ser deprimidas e vai vender muito antidepressivo aí pra tratar essa galera toda, vão ter que consumir muita droga. Sim, 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 sim. E se tu tira o ser humano do mundo real e tu coloca ele totalmente no mundo virtual, tu estraga a cabeça da pessoa, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que essas tecnologias, elas não conseguem substituir uma interação real dentro de uma loja. Agora, elas são apoio, elas ajudam. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que desenvolve aplicativos onde, por exemplo, eu estou testando uma torneira. Eu gostei de uma torneira no mostruário de uma loja. Eu vou pegar meu celular, vou levar no meu banheiro, vou filmar a minha pia e vou inserir, através de uma realidade aumentada, aquela torneira ali. Pô, uma baita aplicação. Legal. Realidade aumentada. Mas eu ainda vou pra loja, eu ainda quero tocar, eu quero sentir. Entendeu? Então, acho que são coisas que ajudam na jornada, mas não substituem ainda. Legal. É, na indústria da moda que a gente falou aqui anteriormente também, principalmente na compra online, eles usam muito a realidade aumentada pra tu experimentar roupas virtualmente, né? Experimentar o óculos, experimentar a roupa, enfim, já é uma aplicação. Você falou de Omnichannel, Rubens, e aí acho que é um tema bastante interessante, a gente escuta falar muito, né, Rubens? Mas na prática, a gente vê pouco, assim, sabe? Volto de novo... Pouca gente atuando bem no Omnichannel. Atuando bem, né? Volto ao meu exemplo do óculos, né? Poxa, o que eu como consumidor quero saber se vai voltar pra indústria no Rio de Janeiro pra fazer uma análise, pra não sei o que, pra me mandar um voucher, sabe? Então, eu vejo poucas empresas atuando bem e eu queria ter a tua visão sobre o assunto, né? Tu enxerga que já tem alguém usando, de fato, a Omnichannelidade da forma correta, já tem boas práticas sendo aplicadas. Como é que você vê isso, assim? Eu vejo muito o discurso e a prática talvez um pouquinho distante. É, concordo, concordo contigo. Acho que é importante a gente fazer, assim, um overview, né? Tudo começa com um single channel, que é o consumidor e a loja, né? Loja física consumidor. O nome disso é single channel. Aí surge o multi-channel. É quando, além da loja física, agora tu tem vendas online no aplicativo e tu tem no desktop. Isso é o multi-channel. Aí surge o cross-channel. O cross-channel é quando a gente percebe que abrir muitos canais muitas vezes em vez de ajudar atrapalha, porque gera fricção. Os canais não conversam. Tem uma oferta de um que não conversa com o outro. Tem uma gestão da loja física, uma gestão da loja online e outro cara que cuida do aplicativo. Então, o cross é quando se cria uma diretoria de canais dentro de uma organização varejista e tudo que acontece em termos de oferta, mix, sortimento, campanha, promoção passa por um cérebro único ali que vai. Esse é o cross. E o Omni? O Omni está lá na frente. é quando o consumidor, em vez dele estar aqui em cima e tudo está embaixo, ele vem para o meio e se faz uma ciranda em volta dele. Então, o Omni Channel, qual a empresa que entrega? Pouquíssimas. A gente pode falar de uma Magazine Luiza, no Magalu, que é muito mais hoje uma empresa de tecnologia do que de varejo, onde a loja física é parte de um ecossistema. A Amazon, nos Estados Unidos, só falta vender água. Acho que até água eles devem vender, tem de tudo. Entendeu? Então, assim, realmente, é ainda, a entrega da experiência Omni Channel, ela é uma realidade de pouquíssimas empresas e somente empresas com um DNA de tecnologia ou por ter desenvolvido esse DNA, fazer parte da sua natureza ou por adquirirem, consegue entregar. Porque ele exige uma série de mudanças na cadeia de supply, na infraestrutura tecnológica, na cultura da empresa. Então, ainda é exceção. Certo? E talvez nunca se torne algo presente em tudo. Talvez muita empresa e nem precise disso. Talvez o meu negócio não precise de uma omnicanalidade. O que eu preciso é ter uma rede social ativa, é uma loja que está conectada com o estoque virtual, online, é eu ter um e-commerce, eu estar dentro de um marketplace. Eu tenho um negocinho ali não muito grande, mas que eu entreguei uma boa experiência em cada ponto de contato e eu não vou ficar dizendo que eu sou mini channel, eu sou cross channel. Eu tenho vários canais que estão interligados, mas assim, eu não tenho uma parafernália tecnológica, eu não vou competir em nível tecnológico com a Amazon da vida, eu sei meu lugar, entendeu? Então, talvez a omnicanalidade nesse modelo acadêmico ideal que a gente veja vai ser coisa para Alibaba, para Magazine Luiza, para players muito grandes que conseguem comprar muitas empresas e conseguem, então, de fato, ter um ecossistema. Porque manter esse ecossistema é muito oneroso, você precisa ter uma cadeia muito grande de negócio e nem toda empresa está preparada para isso. Cara, interessantíssimo o teu ponto, eu não tinha pensado nisso, porque como eu não sou do varejo, quando eu pensava em omnicanal, eu sempre imaginava que todos os varejos deveriam ir para esse caminho, mas agora que você falou, realmente é quase você virar um super app, é um negócio que vai ser 0,05% das empresas são super apps, e aí embaixo você tem um guarda-chuva de gente plugada ali. Se eu pudesse... Às vezes é mais fácil, só para concluir, às vezes é mais fácil para uma empresa ela adentrar dentro de um sistema de omnicanalidade. Por exemplo, eu sou uma loja e eu quero ter presença digital, eu não tenho como construir uma infraestrutura, eu não tenho competitividade no e-commerce, melhor eu hospedar dentro de um marketplace uma loja minha, gastar dinheiro em tráfego, mandar o consumidor lá para dentro, entender como é que esse ecossistema do marketplace pode me ajudar, ter ali mais um ponto de contato da minha marca, trazer uma oferta diferenciada para a minha loja física para o cliente querer estar lá dentro em vez de comprar no marketplace, que normalmente é uma compra de conveniência e de preço. Então, é assim, é saber usar os ativos que existem hoje sem necessariamente eu ter que fazer essa imobilização para o meu negócio que muitas vezes não tem tempo e recurso para fazer. Desculpa. Não, eu ia só complementar. É o tiozinho lá da Quitanda da China, que você falou no começo. Isso. Ele é um pedacinho minúsculo do ecossistema Omnichannel do Alibaba. Eu ia dizer que eu não quero fazer uma propaganda positiva aqui, mas dentro do que a gente estava falando, pelo menos na minha percepção, uma empresa que vem fazendo um trabalho bom nesse sentido é a Pets e ela está muito na direção do que você falou, Rubens. Ela é uma empresa que nasceu digital, nasceu como um e-commerce e depois foi para o meio físico e ela é um super app. Você pode comprar no aplicativo e retirar na loja, está lá no armário selecionado para ti, você só pega, você pode ir na loja comprar com o vendedor, você pode comprar no site. Então, assim, ela já faz um trabalho bastante interessante nesse sentido. Agora que vocês falaram, eu acabei me lembrando aqui durante a conversa. Muito boa, Jão. Você sabe que o Rubens falou da Magazine Luiza ali, eu lembrei que uns 2, 3 anos atrás eu li uma reportagem de algum veículo dos Estados Unidos apontando os 5 varejos mais tecnológicos do mundo e a Magazine Luiza saiu nesse ranking, cara. Olha aí. É, eu cheguei até a falar desse ranking num episódio do Raise the Bar de um ano e meio atrás, agora eu não vou lembrar qual, mas eu até mencionei a fonte do material específico porque me chamou muito a atenção, né? Que a gente, como brasileiro, às vezes a gente tem a síndrome de vira-lata, né? A gente acha que tudo que é inovador está fora do país, né? Enfim. E o Rubens, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez você vai me odiar depois de eu fazer ela, porque eu sou um futurologista, uns anos atrás eu descobri que existe isso, tá? Que é quem gosta de estudar sobre o futuro, né? E eu, quando a gente estava fazendo a pauta ali, eu fiquei pensando, puxa, qual que seria a melhor forma da gente entender o varejo que não projetar 30 anos pra frente e fazer o Rubens ter que fazer um trabalho dedutivo aqui, né? Jetsons, né? Você já falou dos Jetsons, então não vou estar fugindo um pouco do que você já provocou de reflexão. Então, conta pra nós na tua opinião como é que você imagina que o varejo vai funcionar em 2050, assim, 30 anos pra frente, como é que vai ser? Só pra gente ter uma dimensão do que que dá pra gente esperar, né? Dá pra responder essa pergunta de vários ângulos diferentes, né? Então pode pensar um pouquinho aí, porque... Interessante, interessante. Eu acho que o Rubens trouxe um ponto pra te ajudar aí, Rubens, te dar um tempo pra pensar na resposta. vou me enrolando aqui. Existe uma... Existe uma... Uma metodologia de tendência que ela fala que tudo no mundo é um pêndulo, né? O mundo, ele vai, 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 vai pra um lado até que ele esgota e depois ele volta, né? E a gente enxerga muito esses movimentos, por exemplo, quando a gente olha pro varejo, barbearias, né? É um mercado que foi até acabar quando acabou, o pessoal começou a sentir falta. Aí começou a voltar, 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 voltar. Então é interessante, né? Porque o mundo, ele tem essas questões cíclicas e vai de encontro com o que o Rubens falou também, assim, talvez a gente tá naquele momento de tudo é online, de tudo é online, de tudo é online, mas daqui a pouco a gente diz, tá, mas eu quero as relações humanas de volta. Eu quero ir numa loja, tocar no produto, eu quero de volta aquilo lá. E aí começa a voltar, voltar, voltar. Você quer um vendedor, tá enchendo o saco. Não, eu não sei, eu tô dizendo assim, existe uma metodologia de tendência, né, usada em pesquisas que trabalha essa linha, né? Talvez isso seja visível no varejo também, ainda mais pra frente, né? A gente tá num boom de compra online e talvez lá no futuro, lá na frente, tenha uma volta, assim, pro espaço físico, vai saber. Quem sabe, né? Eu aproveitei pra dar um tempo pro Rubens pensar. Claro. Não, enquanto vocês estavam falando e a própria pergunta, ela me fez refletir sobre o último capítulo do meu último livro, que foi exatamente essa projeção de futuro, né, do varejo, onde eu vejo cada vez mais a convergência, né, das tecnologias, a automação, a robótica, a inteligência artificial, né, o machine learning, a realidade virtual cada vez mais presente, né, no dia a dia. Então, assim, a Singularity University, que é uma faculdade, uma escola nos Estados Unidos, o Vale do Sinício, ela fala que, mais ou menos nessa época aí, de 2050, inclusive vai ser difícil tu distinguir o que é real daquilo que é criado pela inteligência artificial e a gente, cara, bem ou mal, já tá meio que nisso, né, hoje em dia a gente não sabe se aquele negócio que a gente tá curtindo no post ou tá compartilhando não é uma inteligência artificial profunda que fez aquilo, né, meu, então, assim, já é possível reproduzir uma imagem. Então, assim, é um mundo, cara, que a gente pode olhar, né, até sob uma ótica de ficção científica que a gente viu em alguns filmes, no Minority Report, em filmes que abordam, né, essa coisa de um mundo até meio distópico, né, onde tu tem uma mudança, né, de comportamento do ser humano baseado no que a inteligência artificial fez. A gente não sabe hoje onde é que ela vai ir. Os próprios estudiosos, as empresas de tecnologia, elas não sabem qual é o limite, algumas querem até frear o desenvolvimento da inteligência artificial, então, assim, a substituição da mão de obra humana por robôs, né, isso aí, cara, na China já tem robôzinho que leva o prato, né, que atende. Eu vi restaurante na China onde os drinks eram preparados por braços mecânicos e a única pessoa que estava no restaurante era o dono para se exibir, dizer que ele tinha aquele negócio e ele, assim, tira uma foto minha e me põe no teu livro, entendeu? Porque ele criou um negócio que é totalmente automatizado, tá? A loja física está lá, não acho que a gente vai virar um avatar e não vai mais ter corpo físico e vai estar na nuvem, isso eu acho que não vai acontecer, tá? Mas eu acho que toda a tecnologia, ela vai estar cada vez mais inserida dentro do varejo, tá? Ela vai estar, assim, fazendo uma drástica mudança na mão de obra, tá? Então, assim, por exemplo, tu vai numa loja, hoje tu vê repositor de gôndola, é uma parte do trade, isso é o cara lá botando produto, trazendo produto do estoque, tu vê gente tirando foto de gôndola pra fazer monitoramento de loja, isso aí tudo vai ter um drone voando, tu vai fazer uma câmera com uma baixa inteligência, tu não vai mais precisar ter caixa, tu vai ter entrega teleguiada por drone, tu vai ter veículo autônomo levando produto pra tua casa de vários formatos, pequeno, médio e grande, daqui a pouco uma bicicleta teleguiada, tu vai ter tudo isso, né, cara? Tu vai ter um sortimento muito mais de acordo com a realidade do determinado bairro, porque tudo vai ter uma predição muito maior, tudo vai virar dado, tudo vai virar dado, então essa massa de dados vai ser trabalhada pra prever padrões, então tu vai ter menos estoque, tu vai ter um giro de produto compatível com a real demanda, tu vai ter menos guerra de preço, talvez, se tu tem toda essa cadeia organizada, então tu não vai precisar te diferenciar pelo preço, tu vai ter a oferta melhor, tu vai ter programas de CRM que a gente não vai saber até que ponto que eles viraram invasores da tua privacidade, que é o que já acontece hoje, eu tô falando aqui contigo, se eu abrir a boca e te dizer assim, cara, eu tenho um cachorrinho pequeno e eu preciso comprar uma ratão, vai aparecer anúncio no Instagram pra mim, entendeu? Então tu imagina isso daqui a 26 anos, imagina o tamanho que vai estar o Google, o Facebook, o Mark Zuckerberg, tem o quê? Ele tem 40 anos? Não tem 40 anos ainda, ele tem 30 e poucos, né? Onde é que esses caras vão estar, entendeu? Então assim, meu, ou vai acontecer uma coisa tipo assim, governos autoritários vão fazer que nem a China, ó, o Alibaba cresceu demais, ninguém sabe onde é que tá o Jacques Chan, cadê o Jacques Chan? Desapareceu? O Chico, aquele chinês, era o palestrante, era o cara que vendia a China pro mundo, desapareceu? Então isso aí também vai estar ligado à questão do viés político que vai ter, porque não pensa não, guerra, política, tecnologia, varejo. A tecnologia surge na guerra, velho, entendeu? Vocês estão vendo, cada vez mais guerra acontecendo, cada vez mais novas tecnologias de monitoramento, então assim, eu espero não ir pra esse lado distópico, que é o que mais me assusta, porque eu tenho 13 filhos, porque eu já vou estar velho, nessa época aí, no 30 eu vou estar vivo, entendeu? Então assim, cara, eu já vivi o lado bom da vida, agora e o resto, as novas gerações, então me preocupa, ao mesmo tempo que eu olho e digo, cara, que legal, eu quero participar desse futuro, eu tô no TikTok, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, entende? Então assim, realmente são muitos ingredientes e cada coisinha dessas que eu te falei, já tá acontecendo, algumas mais avançadas, outras menos, mas tudo isso é pauta de futuro, pode ter certeza, são tecnologias reais. Eu queria te perguntar em relação a esse contexto que você traduziu, que eu achei muito interessante, essa integração que você falou dos contextos de estoque, just in time, e super enxuto, e no bairro, logística automatizada, leitura de dados totalmente integrada, automatizada, transformada em campanhas de mídia, enfim, todo esse panorama integrado de dados e governanças e otimizações, mas aí, a questão que me ficou depois que você terminou ali o resumo sobre 2050, é, talvez essa pergunta não tenha uma resposta, não tenha uma resposta certa e errada, só o tempo dirá, mas assim, na tua opinião, você vê, as cadeias de varejo hoje, elas são muito pulverizadas ainda, a gente tem uma concentração, sei lá, de 20, 30% do mercado em grandes players, e você tem 80% diluído ali em pequenos e médios, é, quando você traduz esse cenário ali em 2050, ele envolve um nível de, ele, 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 ele cria um contexto que me parece favorecer a concentração de mercado, né, porque é muita tecnologia, muita integração de dados, e isso me dá um sinal de blocos, de grandes conglomerados, né, que vão integrar logística, estoque, produto, né, você vê o mercado, o varejo se concentrando ou se mantendo com o nível de pulverização que a gente tem hoje, pergunta teórica aqui, mas, talvez ajude a dar um... Muito interessante. Não, é uma pergunta fantástica, assim, como eu te falei, essas empresas que hoje, né, fornecem a prestação de serviço para as cadeias, para as empresas varejistas, como a Amazon, o Facebook daqui a pouco vai entrar nisso, o Alibaba, esses grandes conglomerados tecnológicos, né, Google, etc., na China tem lá o... Eles chamam, como é que é o nome? É o... Baidu. Não, o Baidu, eles têm um nome para esse conglomerado, quando juntam as duas empresas, é o BAT, né, Baidu, Alibaba e Tencent, né, então é o BAT, morcego, tá, e nos Estados Unidos também tem as 5 grandes, né, então, a não ser que os governos façam alguma coisa para regular esse negócio, o crescimento dessas companhias, ele é desenfreado e irregulatório, né, então, ou vai haver um movimento de, né, quer dizer, o governo não perdeu o controle, ou, e aí, realmente, né, cara, vai haver uma concentração e uma dependência dessas plataformas para tudo, para tudo, para a logística, para a obtenção da informação, para o servidor, olha hoje a quantidade de dados que está no servidor da Amazon, né, cara, qualquer empresa hoje, né, usa, então, eu não sei se vai haver uma concentração de vendas nas plataformas dele, tá, ou se, somente, ou se vai haver uma concentração de prestação de serviços nessas empresas, né, tu vai precisar delas em alguma etapa do teu sell-out, em algum momento, ou da logística, ou da captação do lead, ou do armazenamento do dado, o que eu quero dizer é o seguinte, não vai existir nenhuma lojinha offline, nem cada um e fora da cadeia de suprimentos, aspas, né, em alguma parte, em alguma parte, agora, assim, aquele cara que tem uma lojinha lá no interior do norte, cara, aquele cara, tudo bem, ele vai ter o servidor da Amazon, ele vai ter a internet global do Zuckerberg, ele vai ter lá um não sei o que do Tesla, tá, do coisa, mas ele vai ter a loja dele ali com o estoque dele, vai vender direto para aquele cara, mas, assim, não vai ter alguém offline, isso é uma coisa perturbadora, quando eu fui para o Vale do Silício, cara, eu assisti uma palestra de um desses gurus aí de tecnologia, um cara que ficou milionário investindo em startup, né, meu, e o cara falou assim, que ele não tem perfil de rede social, ele usa um celular que é o Motorola antigo, ele não quer, né, ter uma identidade digital, os filhos deles não usam tecnologia, então, assim, isso foi uma coisa que foi falada aqui sobre o pêndulo, né, que você comentou, a questão do pêndulo que o Maurício comentou, cara, eu acho que um pouco da sociedade vai querer ficar offline, e eu não sei se a gente vai conseguir, eu tenho um refúgio lá em São Francisco, no interior do Rio Grande do Sul, que eu tenho uma casa de campo que eu fiz lá, que é na beira de uma barragem, que era o meu sonho de fazer isso, eu consegui, graças a Deus, e a coisa que eu mais gosto de ir lá é que não pega internet, mas os meus filhos descobriram uma pedra onde pegam 4G, eu acho que a pedra ela tem uma radiação ali, né, e naquela porra daquela pedra, a gente chama de web café, e aí, semana passada eu tava lá com a minha família, meu amigo, e tava um pessoal pendurado num poste botando internet de fibra ótica, eu falei, acabou a minha paz, então a gente não vai ter pra onde fugir, entendeu? O próprio segmento de telecom tá em vias de disrupção agora com a Starlink, né, porque esse cabeamento vai desaparecer a necessidade de cabeamento, né, e o Elon Musk não, cara, a não ser que a Blue Origin e outras empresas de exploração espacial sirvam de veículo pra botar satélite dos concorrentes da Starlink no ar, a Starlink vai dominar o segmento da internet no mundo inteiro, monopólio, né, monopólio inevitável, né, enfim, Rubens, que bacana esse papo, cara, é como eu falei ali no começo, cara, agora há pouco, na verdade, sou um aficionado por futurologia, então tudo que você falou me fez pensar, aqui tem um um pensamento profundo aqui em relação ao que tem pela frente, acho que eu vou demorar uns dias pra digerir ainda essa conversa e formar algumas conclusões, né, então eu queria te agradecer demais aí pelo teu tempo, a gente sabe que você é um cara com agenda super concorrida aí, né, e tive que fazer um convite ao vivo aqui pra você voltar no programa, pra gente manter esse assunto do varejo quente e você ser um porta-voz aí do segmento, não só do varejo, mas de trade, né, de todos os ecossistemas em volta ali é onde você é uma grande referência nacional, tá, então muito obrigado e esperamos te ver de volta aqui, viu? Olha, eu que agradeço o Rodrigo e o Maurício pela oportunidade de estar com vocês, foi um papo de altíssimo nível, né, acho que a gente foi até além do que eu imaginava, realmente me exigiram muito nessa conversa, mas assim, a troca foi muito boa, porque vocês sabem pra caramba também, então assim, me considero um privilegiado de ter estado com vocês aqui, contem comigo no que precisar e que todos nós tenhamos aí um maravilhoso ano. Com certeza, meu caro, pra você e toda a tua família também, pra nossa audiência e esperamos te ver de volta aqui em breve, viu? Tô ansioso por conversar de novo com você aqui, Rubens, um abração e também obrigado a todos e todas que estão acompanhando até aqui, não deixem de conferir a playlist do Raise the Bar, a gente tá aí no 80º, episódio, né Maurício? E muito conteúdo legal, então tenho certeza que vocês vão gostar muito. A todos e todas, aquele abraço e até o próximo Raise the Bar. e até o próximo